Música Faz muito tempo numa cidade tão nobre Muito pequena num país longe daqui Nasce um menino entre todos o mais pobre E que não tinha lugar para dormir Essa criança pouco a pouco foi crescendo E espalhando onde criava o amor Pra mim como sono em seu nome ele trazia Seu nome é Jesus, meu escudo e meu pasto Pra mim como sono em seu nome ele trazia Seu nome é Jesus, meu escudo e meu pasto Seu nome é Jesus, meu escudo e meu pasto Seu nome é Jesus, meu escudo e meu pasto Não parecia que um ser tão pequeno E que não tinha lugar para ficar Você é a esperança dos que vivem sobre a terra E que não tinha lugar para ficar E que não tinha lugar para ficar E que não tinha lugar para ficar Seu nome é Jesus, meu escudo e meu pasto Amém.